Era mensagem atrás de outra Não tinha tempo pra parar Tudo é mora, eu fico louca Eu nunca gostei de esperar Tenho medo do passado E o futuro é tão incerto Busco a paz do jeito errado Fecho os caminhos abertos Eu não quero ir pra casa Mas tenho que deixar a falta te tocar Eu não quero ir pra casa Mas tenho que deixar a falta te tocar Eu procuro morada e tu não vem comigo Arrasta os móveis da minha casa e faz de abrigo Dá uma risadinha, tu sabe como eu fico Mas nada que eu te fale é melhor do que não falar nada Tenho os meus motivos pra ficar de cara Tua voz me é estranha, eu vi a foto errada É fácil ficar presa nos meus pensamentos E eu penso quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo Eu não quero ir pra casa Mas tenho que deixar a falta te tocar Eu não quero ir pra casa Mas tenho que deixar a falta te tocar Ah, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo Eu não quero ir pra casa Mas tenho que deixar a falta te tocar Eu não quero ir pra casa Mas tenho que deixar a falta te tocar Ah, quanto tempo vai levar?